Olá, boa tarde. Vou apresentar para vocês o meu trabalho aqui. Me chamo Leonardo Dutra de Salvo Mawad e o trabalho intitulado Análise da Confabilidade Inter e Intravalhadores do RAR-BR e do RULA em Trabalhadores de um Hospital Terciário. Resultados Preliminares. Graças a esses e essas parceiros e parceiras de laboratório que esse estudo também é a FAPESP e a Faculdade de Ribeirão Preto que foi possível a gente conduzir. Então, no nosso cenário, no cenário brasileiro, a gente consegue ver através desse estudo aqui feito pelo Ministério da Saúde em 2018, foi um boletim epidemiológico, que em 2007, em comparação 2007 com 2016, houve um aumento de 186% na incidência de LER e de DORT. Então, a gente consegue ver as regiões que antes não tinham uma incidência tão alta e que mais atualmente, no último estudo relato em 2016, quantas mais regiões que essa incidência está muito maior do que comparado com o passado. Então, pensando nisso, a nossa justificativa é que quando a gente consegue aproximar profissionais que não têm um treinamento ou experiência prévia, com o questionário de avaliação de risco biomecânico ou de risco ergonômico, quando a gente consegue aproximar esses profissionais, as tomadas de decisões ficam muito mais factíveis de fato e a gente coloca numa posição mais central da tomada de decisão desses profissionais que estão dentro desse setor. Então, a gente quer avaliar como que é uma correlação no caso entre um avaliador 1, no caso, que ele tem treinamento e experiência prévia e comparar com o avaliador 2, que não tem treinamento e nem experiência prévia. A gente utilizou dois questionários, que é o Médio Risco Biomecânico das Tarefas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e possui este número de registro e ele faz parte de um projeto de doutorado direto. A nossa amostra contou com sete voluntários, sendo trabalhadores do hospital e do setor de costura. Então, é uma atividade bem manual e bem repetitiva. E a gente tem ainda os critérios de inclusão, como a idade superior ou igual a 18 anos, ambos os sexos, e de executar a tarefa escolhida como mais crítica por eles por pelo menos uma hora na semana com carga inferior a seis quilos. Então, a avaliação dos riscos, elas foram medidas da seguinte maneira. Os vídeos já estavam gravados, eles eram colocados em looping, um de cada vez, para que o avaliador 2 fizesse a avaliação em todos os questionários. O avaliador 1 já tinha feito as avaliações, elas estavam armazenadas e não foram mostradas para o segundo. Fizemos um questionário sociodemográfico para caracterizar a amostra e o reteste foi feito com mais de uma semana de distância para reduzir o risco de viés, por conta da memória, de saber quais as pontuações foram colocadas no teste pelo avaliador 2. A análise estatística feita, a gente utilizou o ICC, e o Intra-Class Correlation Coefficient, de 2,1 para confiabilidade inter-avaliadores e o 3,K para intra-avaliadores. Os pontos de corte estão aqui descritos conforme Co e Li de 2016 e os nossos resultados e conclusão estão aqui, divididos em tabela 1 e tabela 2, em que na tabela 1 a gente tem os valores de ICC para inter-avaliadores, por isso é o 2,1, e na tabela 2 os valores de ICC para intra-avaliadores, por isso o 3,K. Então a gente consegue ver que as correlações vão desde pobres, fracas, até moderados por conta dessa variância entre 0,004 até 0,60. E também a gente consegue ver que quando comparados os avaliadores no Inter, a gente consegue ver aqui que obteve uma quantidade bem baixa de correlação, mostrando então que há uma baixa concordância entre os dois avaliadores, o que também pode ser um produto da baixa quantidade da amostra, de sendo apenas 7, e também de uma variabilidade pequena na nossa amostra, uma vez que todos os funcionários eram do mesmo setor. Os valores de RULA estão aqui descritos, os valores de P na linha de baixo, e muito obrigado.